Meus pensamentos vagueia nas praias da solidão Vejo o barco naufragando nas ondas da ilusão Vejo o começo do fim e o sonho de um trovador Vou erguer bandeira branca na batalha do amor Onde o pensamento vai, eu vejo você meu bem No centro e lá das estrelas, no calor do sol também Até no ar que eu respiro, tenho um pouco de você Não consigo reagir, não entendo o porquê Em cada tic-tac que bate meu coração Vai soletrando seu nome, enchendo de ilusão Mas volta a realidade e vejo a nossa distância No peito explode soluço, matando a esperança No oceano da vida, naufraguei com meu desejo Nas tempestades do sonho, somente seu rosto vejo Nas trevas do desespero, espero raio de luz Enquanto espero por ela, vou levando a minha cruz Fiz tentativas em vão, para esquecer esse amor E porém para o tempo, carregar a minha dor Se ela eu já perdi, mentiria a esperança E leve para bem longe, a saudade e a lembrança Nos dramas tristes da vida, já vive cenas cruéis Mas como pode o vencido, desempenhar seus papéis Quisera eu que essa peça, tivesse um bonito fim E nesse último ato, ela voltasse pra mim Música Música Música